brasileiro, 100% digital, mais uma vez, graças a Coppel. E a confiabilidade dos serviços da Coppel foi decisiva na atração de todos esses investimentos que acontecem no Estado do Paraná. O interesse do governo, a segurança jurídica, investimentos em infraestrutura, de rodovias, ferrovias em parceria com o governo federal, também no porto de Paranaguá, nos aeroportos e a geração de energia e as riquezas naturais que também nos favorecem, como a água em abundância, com belíssimos recursos hídricos das nossas bacias hidrográficas. E Mauá está nesse contexto, que amplia a geração com a potência instalada de 361 megawatts. suficientes para atender um milhão de habitantes. Com respeito ao meio ambiente, todos os cuidados ambientais foram tomados. Parceria bem-sucedida com a Eletro-Sul, baseada na confiança recíproca. Sem isso, não há como firmar um acordo de envergadura que envolve um investimento de mais de um bilhão e quatrocentos milhões de reais. O que está bem combinado não sai caro. Os mais de 20 bilhões de investimentos no Estado vieram por essa premissa. negocia-se com um governo que honra os contratos, segurança jurídica, sem mudança das regras no meio do jogo. Lembrando também que é nesse ambiente de estabilidade que a Pocopel se propõe a dar a sua contribuição à redução das tarifas de energia. Por isso, decidiu sim. É bom ficar muito claro isso. E para aqueles que não têm conhecimento, é bom que ouçam atentamente. Decidiu sim renovar os contratos de transmissão que vencem em 2015 e que correspondem a 86% dos ativos da empresa no setor. optamos pelo prejuízo menor. O Estado do Paraná pede, com essa nova regra, na arrecadação de ICMS da Energia, quatrocentos e cinquenta milhões de reais, que vai faltar 30% disso, que seria carimbado para a educação, cento e trinta e cinco milhões de reais para a nossa educação. Mais de cinquenta milhões de reais, com os doze por cento para a saúde, que poderia ser investido em melhor atendimento na saúde, com mais agilidade em todo o nosso Estado. Mais recursos que vão faltar para a segurança e várias outras ações importantes para garantir qualidade de vida aos Paranais. E a Copel também terá prejuízos de cerca de duzentos milhões de reais, porque arrecada hoje, com as linhas de transmissão, mais de trezentos milhões de reais. E com a renovação desse contrato, vai cair para pouco mais de cem milhões de reais. E a mudança, minha gente, antes de falar da mudança, tem mais uma contribuição que o Paraná dá, que aqui eu faço questão de dizer, porque o que é verdade, eu não tenho dificuldade alguma em reconhecer, mas que seja feita a justiça. No governo Requião também foi implantado um programa Luz Fraterna, que isenta do pagamento de energia consumidores de até cem quilowatts, e que nós estamos ampliando no nosso governo para cento e vinte quilowatts a isenção do pagamento de energia para essa faixa de consumidores. Mas o que nos preocupa também é que a mudança vem no momento em que os nossos reservatórios estão em seus níveis mais baixos desde 2001, obrigando o governo federal a apelar para as termoelétricas, caras e poluentes, a fim de compensar a falta de chuvas. A forma como se impôs a nova regra do jogo reduziu a pó o esforço do governo para conquistar a confiança do mercado. Todos nós, não há dúvida alguma, queremos sim baixar o custo da energia, reduzir o preço da luz, claro que queremos, mas não ao custo de inviabilizar os investimentos no sistema. O Estado e a Coppel darão a sua cota de sacrifício, como está dando, mas sempre resguardando os interesses paranaenses. Disso eu jamais abrirei mão. Aqui estão todos os diretores da Coppel. Aqui está o nosso presidente Lindolfo Zimmer, que podem, são técnicos e boa parte deles copelianos, que podem corroborar as minhas palavras. Não teve nenhuma conotação política a decisão que o Estado do Paraná, através da Coppel, tomou. Cumpri estritamente, par e passo, tudo que me foi orientado pela Coppel para preservar o interesse público, para preservar a nossa companhia de energia, que é orgulho do Paraná e orgulho do Brasil, considerada uma das companhias mais eficientes, com melhor qualidade dos serviços da América Latina. Não teve qualquer conotação política. Eu jamais deixei que a demagogia, que o populismo pudesse sobrepor aos interesses do meu Estado e aos interesses da minha gente, sempre preservando o desenvolvimento econômico do Estado do Paraná. Por essas razões, meus amigos e minhas amigas, nós não podemos, de forma alguma, tolerar que uma questão de caráter estratégico para o Estado e para o Brasil seja contaminada pelo viés político, que alguns tentaram, de todas as formas, com todo esforço, colar nesse debate. Vi as declarações de jornais de credibilidade de circulação nacional. E venho aqui, não iria fazer, mas acho que, em função do que foi dito, é importante esclarecer. Assisti, levado pelo presidente da Coppel, Lindolfo Zimmer, com o pendrive, a entrevista do doutor Hildo Sauer, que é um especialista do setor e militante político com o mesmo partido do Governo Federal. Na CBN Nacional, o doutor Hildo Sauer dizia o seguinte, me lembro bem das palavras, quem quiser conferir, por favor, o faça, dizendo o seguinte, a decisão da CEMIG, da Coppel e da SESP foi uma decisão lúcida. A proposta foi equivocada, foi uma proposta de gabinete, sem uma discussão ampla com os Estados, com o setor elétrico e a preocupação dos prejuízos seríssimos que pode trazer o Brasil. Palavras dele, estamos na iminência de apagões e de racionamento de energia elétrica. No momento em que o Brasil precisa retomar o crescimento econômico, precisa retomar a industrialização para gerar riquezas e oportunidades de emprego a todos os brasileiros. Não posso admitir que um debate político possa ir contra os interesses legítimos de um Estado ou de vários Estados, por fim, de uma nação inteira. Redução da tarifa, sim. Quebra de contratos, jamais. E foi a alegação dada para manter os roitos do pré-sal nos três Estados produtores, que não haveria quebra de contratos. Nós, quem que vai pagar pelos altos custos da prospecção do pré-sal? Todos nós, brasileiros. E se eventualmente houver um acidente ecológico? Todos nós, mais uma vez, seremos chamados para pagar a conta. Porque os benefícios concentrados em apenas três Estados, o Paraná ganharia com os roitos do petróleo, 150 milhões de reais, passando de seis para 150. E segundo os cálculos, na reunião do CODESUL, trazidos os números pelo governador André Potinelli, do Mato Grosso do Sul, cálculos feitos pelo senador do PT Wellington Dias, do Piauí, que o Rio de Janeiro perderia apenas no primeiro ano se distribuísse a riqueza entre todos os municípios e estados brasileiros e não aquilo que foi passado pela imprensa que seria o caos do Rio, perderia apenas 4,5%. De 6 bilhões, 992 milhões de reais, perderia 300 milhões. No primeiro ano, depois seria recomposto. E nós receberíamos 150 estados e municípios brasileiros. Com as últimas medidas, o Paraná vai perder 1 bilhão de reais em recursos em função desses últimos anúncios. Já que é para concentrar a tributação nos estados produtores, vamos ter a mesma regra, então, não dois pesos e duas medidas. Vamos também tributar a energia no estado gerador, nas usinas. Vamos tributar a energia da Itaipu. Não aceitamos dois pesos e duas medidas. Se é para falar, vamos falar tecnicamente e falar o que interessa para o estado e o que interessa para o Brasil. Agradeço a presença de todos. Agradeço a atenção com que me ouviram. Que Deus os abençoe e proteja sempre na nobre missão de fazer o melhor pelo nosso querido Paraná. Muito obrigado. Obrigado.